Música Alunos do Centro Juvenil de Artes Plásticas de Curitiba tiveram uma experiência diferente, trazer a sua arte para os tapumes do Espaço Pulevar do Estádio Atlético Paranaense. Cada um fez uma criação própria, cada um imaginou o time, o clube atlético paranaense, e ficou imaginando esse boulevard e as lojas. Para eles isso é fantástico, para eles conseguirem passar essa mensagem para os outros e também para deixar um pouquinho mais humana a nossa cidade. Então, eu fiquei muito feliz quando a professora me falou, porque é o meu time, é uma coisa que eu adoro fazer, é uma sensação que eu não sei explicar, é muito amor pelo time e pela arte. Veja, isso aqui são as frentes das lojas, são os tapumes que vão ficar aqui até que essas lojas sejam executadas para abertura ao público. A gente quer integrar esse grande empreendimento imobiliário que está no centro da cidade, ao lado de uma praça. Então, a busca do projeto do boulevard e isso é trazer essa humanidade para o nosso espaço. A gente quer que a gente tenha gostado, é uma coisa que a gente quer que a gente tenha gostado.